Bom, gente, já tem alguém ali que tá correndo já. Que isso, Laura? Ah, sou velocista. Ah, você é velocista? Nossa, mano, toda vez eu ativo a alavanca e a alavanca desativa. Sabia como a gente é VIP e a gente consegue começar lá na... Na rum 48? Sério? Como? É só ativar a alavanca lá do começo, mas acho que alguém do pessoal aqui deve ter desativado. Bom, mas, gente, o negócio é o seguinte. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Anime Fighters. E olha quem está aqui, amarelona, comigo. Oi! Lauritia do Farm. Lauritia do Gameplay Song. Ô, amor, você tem que matar, senão você não pega os negocinho. Eu tô matando. Ó, eu mato os da esquerda e você os da direita. Acho que ela... Então tá... Eu não sei o que é esquerda e direita. Ah, você não sabe o que é esquerda e direita. Não, fugi da escola. É, mas não precisa estar na escola pra saber sobre isso. Enfim, gente, eu tô aqui com a Laurinha porque eu confesso pra vocês que eu tentei uma vez sozinho. Não deu muito certo. Eu cheguei na room 71, amor. Você acredita? Acredito. E você acha que dessa vez eu vou conseguir chegar na 72 com você? Talvez. Você vai me ajudar? Não sei se eu acho que eu tô meio fortinha. Ah, você tá. Você já não tá dando um bilhão ali no DPS? DPS? Tô dando 4,64. Viu, ô louco? Você já tá porreta. Eu tô o quê? Porreta. Tô mesmo. Você já tá bala. Tô porretinha. É, é isso daí. Então, eu acredito que a gente vai conseguir chegar. Mas eu não cheguei na 72 porque eu vacilei. Por quê? Eu vacilei na primeira... Na primeira regra do rolê. Então, o que que eu fiz? Eu não fui tão rápido. Eu dei umas erradinhas, entendeu? É, aí é complicado de defender, né? Não, mas... É, tá bom. Vem, amor. Eu fechei a porta. Vem, vem. Que susto, Zé. Uai, mas a porta ia fechar? Você ia ficar pra trás? Eu e quem concorda que essa é a melhor montaria? Acho que todo mundo. Você acha que todo mundo acha que essa é a melhor montaria? Ah, tem a que é comprada, né? Que é a Meca. Mas eu não tenho coragem de comprar, não. Eu gosto das montarias... Tipo assim, eu acho que... É, é que eu nunca vi ninguém usando, né? O quê? A montaria da Meca. Porque geralmente o pessoal que joga aqui, eles ficam me pedindo robô. Ficar te pedindo robô? Fica. Uma vez eu prometi que eu ia dar uma Game Pass pra eles. Eles me cobram até hoje. Mas por algum motivo, eu não tô conseguindo colocar bobux. Então, por isso que eu ainda não dei. Mas eu disse que seria o autoclique. Que você vai dar o autoclique. É, mas eu vou pensar ainda. Vou pensar. Acho que eu vou fazer um concurso, amor. Acho que eu vou abrir pra todos os inscritos. Eu vou fazer um concurso. Lascou, hein, rapaziada? Achou que ia ganhar de graça? Não, mas vai ser de graça. Só tem que conseguir participar do concurso. Não, mas de graça que eu digo assim, sem fazer nada. É. Eu vacilei na primeira regra do rolê. Essa Laurinha tá rapidona. É, vai tirando a Lauritia, Gameplay. Você sabe que esse é o poder do Saitama, né? Ele voa assim, né? É chute no ar. Não, na verdade, do Saitama não é não. Acho que é da mulherzinha lá. Você já assistiu o One Punch Man, amor? One Punch Man, não. É muito legal. Eu sei que tem uma... Falaram que tem uma segunda temporada. Não sei se é verdade. Será? Vim... Uhum. Falaram que tem uma segunda temporada. Ah, e eu já não sei. Com licença. Adeus. Eu vacilei na primeira regra do rolê. Você ainda não pegou nenhum secreto, né, amor? Não, amor. Quando que sua sorte vai chegar? Nunca. Ai! Ah, é que toda vez... Toda vez quando ela começa a ficar forte... Para com isso. Ela vai lá... Tudo mentira. Ela vai lá... Tudo mentira. Tudo mentira. Ela aperta o Alt F4 do... Do Blox Fruit. Do Blox Fruit. Do Anime Fighter lá da Purunga. Tudo mentira. Verdade, amor. Bom, derrotar esses daqui... Já foi... Aí, Zen. Não, por enquanto tá. Por enquanto acho que ninguém... Não tem nem bilhões de vida. Não tem nem bilhões? Não, é tudo M. M de muito fácil. Lararará. A Cerela, Laurinha. A Cerela. A Cerela muito. Cerela. Vai, abre. Ué, mãe. Eu não. Eu não sou eu que abre. Acho que você se confundiu aí. Porque, né... Não sou eu que abro. É você sim. Não sou eu, não. Se fosse assim, eu abria tudo. Deixa eu ir embora. Não, mas tem que derrubar, né? Ai, que bonitinha. Corre, mulher. Corre você, otário. Que isso, Laura? Eu vou desistir aqui? Não vou te ajudar mais, não? Mas você que me chamou. Então, vai. E daí você... Você fica me destratando. Mas eu que tô te ajudando. Ah, é você que tá me ajudando? Sim. Então você não quer pegar seis estrelas? Não, quero. Como que pega seis estrelas? É só chegar na Room 72. E o que que é seis estrelas? Você abre seis estrelas por vez, em vez de abrir cinco. Ah, entendi. É seis estrelas que você tá falando. É, aí você consegue, tipo assim, abrir muito mais rápido. Eu, por exemplo, pra eu abrir meu inventário inteiro, eu gasto mais ou menos onze minutos. Entendi. Então, tipo, às vezes, abrindo seis estrelas seria bem mais rápido, sacou? Entendi. E agora já não é mais instantânea. Agora já começou a dificultar. Vamos, Laurinha. Falta pouco, hein? Nosso objetivo tá logo ali. Falta pouco não, amor. A gente tá no 52 ainda. Não, então, falta só vintinho, vintinho. Vintinho? Nossa, amor, não. Vou ter que te jogar no meio do rio. Por quê? Uai, porque você fica... As formigonas, as formigas. O Vedita. É as que... Não, amor. É as que... É a piada. Ai, gente. A Laura, ela colocou Vedita no lugar do Quilua. A Laura vírgula. Eu não faço minha thumb. Gente, a Laura, ela... Ah, ela postou vídeo lá no canal dela de react. Inclusive, vão lá assistir reagindo ao rap... É o rap do Quilua? Do Quilua. O novo lançamento dos sete minutos. E aí, a bonitona mandou pro rapaz e o rapaz colocou Vedita no lugar escrito Quilua. Não foi. É que ele faz muita thumb pra mim, gente. Quando você tem... que faz bastante thumb, você já deixa, tipo assim, algumas coisas programadas. E no Photoshop que ele faz a thumb, existem camadas. Então, a camada da letra, a camada da minha foto, a camada da thumb. E ele, sem querer, apagou uma camada e ficou com uma camada das thumbs antigas. Provavelmente, foi alguma do Vedita que ele fez. Não, aquele lá é o Vedita. Mano, o melhor foi os comentários. Esse Vedita tá diferente. Não, mas tá... Tem... Tem o Godspeed? O Vedita agora... Não, e eu lendo assim, os comentários do meu vídeo era tipo tudo Vedita, Laura. O que você falou? Vedita? Da onde, mano? Aí eu falei, gente, será? Que eu falei Vedita em vez de Quilua no vídeo? Aí, mostra, mas como que eu cheguei no Vedita? Aí que eu fui ver um comentário que tava falando que era na thumb. Nem eu tinha percebido. Mas o povo olha tudo, né? Olha. Tudo que é pra criticar. Ah. Mas o pessoal levou na esportiva. Não, eu vou começar a colocar tudo errado agora, que daí eu quero ver. Aí, tipo assim, derrotei o Majin Buu. Aí vai tá lá, tipo assim, o Saitama. É. Pelo menos dá comentário nos vídeos. É. Ai, mano. Não, aí eu fazer assim, pronto. Decidido. Não, mais que decidido. Mais que decidido? É. Ai, foi engraçado. Olha, amor, já tamo na meia dois. Meia dois. Só dezinho, hein? Será que vai dar? Ah. Se você tiver com a maldade em dia aí... Eu já tô com a maldade. Eu já tô usando. Já? Já. Eu já ganho uma grana legal até aqui. Parece que eu não ganho muita grana. Não, é que tu vai ganhar mais. É que, tipo, vai conforme o seu dano. Ah. Ai, meu Deus. Viu? É, só Vegeta na causa. Bom, eu tenho um personagem meu que ele tá com uma passiva que ele dá 50% de dano a mais nos bosses. Só que eu não sei se esse aqui conta como um boss. Também não sei. Ó, a gente passou das 64 com sobra de 3 minutos e meio. Será que vai rolar? Não, não sei. Ó, já vou até estralar as costas aqui. Não, o meu problema é depois do 68. Até o 68. É, porque o 68 é o último checkpoint. Mas, tipo assim, se te deixa confortável isso, eu tô dando um trilhão de dano por minuto. Meu Deus. É, um pouquinho de dano. Meus personagens, tudo bate. Bate. Ó, aqui já é 383 biom. Um trilhão por minuto? Um trilhão por minuto. Eu demoro um minuto pra matar o Gary. Ah, é foguinho. Por isso que eu tô falando, que eu dou um trilhão de dano por minuto. Não tem um dia. Eu acho que eu dou quanto, será? Quanto tempo você demora pra matar o Gary? Não sei, nunca contei. Ah, tá faltando esse. Bom, 67. Vamos lá. Quando você fez sozinho, você tava com esses mesmos personagens? Olha, o meu Saitama tá um pouco mais forte e eu tenho essa passiva, que dá 50% de dano. Ah, entendi. É, tanto que hoje em dia meu High Gast DPS é 42 bilhões. Na época era 40. Tipo, o meu Saitama acho que ele tá dando 1,1 bilhão de dano. Tem um atrás ali do negócio de gelo. Não, aqui a gente ainda passa sussurro. Tá faltando mais algum? Tá faltando esse. Esse aqui já demora um pouco. Ah, mas você já alcançou 1 trilhão de moneyzito. Então, é bastante, né? Então, é isso que rola. O trial até que dá tipo um XP bom, um money bom, um money legalzito. 68, Dawn. Agora que vem a brincadeira. Já concentra e respira. Tá. Alonga as costas. Faz 20 abdominal. Já vai atacando um aí. Escolhe um pra atacar. Laurinha já até concentrou ali. Tô concentrada, gente. Não gosto de perder. Não, não é nem questão de perder, porque a gente sabe que a gente vai perder. A questão é a gente bater o nosso desafio, né? Aham. Ó, esse aqui já é 702 bilhões. Vai! Ataquem pequenos pupilos. Pequenos pupilos. Sim, porque o mais forte sou eu. Amor, você não impõe medo em ninguém com esse chapéuzinho seu. Lógico que imponho. Vou dar uma... Desrespeita, gente, o João Paulo com esse chapéuzinho de sambista. Vou dar uma chapelada na sua cabeça e vai desmaiar. Chapelada na cabeça. se a gente sair daqui com menos de um minuto e meio gasto aqui, já está bom. Nossa senhora, o cachorro está roncando aqui, viu? Nossa, você derrete a vida dos caras. Eu ainda a pena muito. Não, mas de pena em pena a galinha vira ave. Vamos embora. A galinha... Mas a galinha já é ave, amor. Não, de pena em pena a galinha vira ave. Vamos embora. deixa só o seu saitaminha aqui. Você viu que o meu saitaminha conta mais coisas. Nossa, beleza, milha mesmo. Milha mesmo. Uai. Mas é que está level 142, amor. Não, tudo bem, amor. De boa. Mas está de boa mesmo? Não. Você está pitola, né? Estou. Vamos! o saitaminha! Os caras não têm cabeça aqui? Não, é tudo descabeçado. Nossa, o boss... Eu acho que o próximo boss, amor, ele tem 1,7 trilhões de vida. Ajudar o seu saitama aqui porque ele está precisando. Obrigado. de nada. Vamos, galerinha do FreeFuzz. Nossa, tem mais dois ainda. Ai. Ai. Será que vai? eu acho que rola, hein? Nossa. manda atacar, amor. Manda atacar, amor. Você está... Ai, não foi. Como que não foi? Quanto de vida ele está ali? Sei lá, não enxerga. Não, não, não. Parece que vai. O boss aqui está com pouca vida. Tô sentindo, amor, tô sentindo. Ah, eu acho que não vai, não. Vai! Eu não quero ser... estragar prazer. Vai! Você já está sendo. Eu vou atacar os outros, então. Tá, vai, 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 vai. Mas manda todo o seu atacado. Eu já mandei. Isso aí, força na peruca. Eu vou atacar esses daqui da frente. Você vai cuidando aí da retaguarda. um minuto, um minuto. É, amor, vai dar não. Vai, amor! Não vai. Mulher de pouca fé. Ai, senhor. Vai, 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 45. Ai, gente, tô angustiada. Vai derrotando aí. 30 segundos. Não dá. Vai, amor, você tá desistindo. Eu não tô desistindo, é que eu sou fraca. Não dá. Nossa, não vai dar por muito pouco. Ai! 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 chegamos, 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 foi! Mentira! Ai, conseguiu! Caraca! Hum! Amor, a gente conseguiu, amor. Nossa, você deu 6,62 trilhões. Ai, agora nós gira 6 estrelas. Graças a Deus. Nossa, ainda veio uma Massive World lá pro Impit World. Uma Massive World. Eu não sei se eu vou... Ah! Hum, eu vou dar uma pensadinha, hein? Vou dar uma pensadinha. Mas, galera, é isso. Esse foi mais um vídeo. Mano, demorou, mas conseguimos. Espero que você tenha sentido toda essa adrenalina igual a gente sentiu. Lauritia, temos 6 estrelas. Agora é só girar. Partiu a alegria. Mas, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Gostou? Like, se inscreve no canal. Não acredito no próximo vídeo. Mais um grande tchau. E... Uou! Tchau!